Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado de tantula da pancada de amor Saudade parece cerveja quente por veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, cachico de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cachico de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado de tantula da pancada de amor Saudade parece cerveja quente por veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, cachico de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cachico de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão E a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Alô, Isaia, CDs Alô, galera da Vibe SOS Raspeamento Priscila Mari Esse alô é caro, viu, tchamora Pararapá Uh! 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 Uh!